Aqui mais um que foi assassinado e jogado. Eles não tiveram nem a preocupação de esconder a crueldade e o crime que eles fazem. Isso aqui é a cabeça e o corpo está aí. Parece que foi matado e enforcado. E como esse aqui tinha uma grande quantidade, só que eles tiveram a preocupação de esconder o crime e tiraram daqui. Mas está aí. Esse aqui é um e tem centenas de outros pares de canseiros. Obrigado.